Para começar a comparação, o Samsung Galaxy J4 Plus é um smartphone 4G Dual Chip com 16,1 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A7 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,7 cm de altura, 7,8 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J4 Plus tem tela infinita de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Já na parte da frente, do A7, temos o display de 5,7 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do J4 Plus, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A7 traz somente a câmera principal de 16 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J4 Plus chega de fábrica com o sistema Android 8.1 e processador quad-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o A7 usa Android 6.0 e processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3.300, o J4 Plus tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A7 conta com bateria 3.600 e com armazenamento de 32 GB ou 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do J4 Plus são a ativação prática de Wi-Fi e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A7 são o design uniforme com vidro traseiro de alta resistência e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí